MÚSICA 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 Agora é dia das mães que perderam os filhos pela violência do Estado. Eu gostaria de falar sobre o genocídio. O genocídio é o corte de todos os direitos sociais atingindo o sexto da Constituição. Educação, saúde, transporte, saneamento, encarceramento em massa, o assassino em massa. Em São Paulo são 20 anos de PSDB. Hoje, esse ano é ano de eleição. Com mais quatro anos de PSDB, quem é que vai aguentar? Até quando? Certo? Eu queria só falar isso. Eu gostaria de falar que a marcha antifascista continua. A marcha funda me prossegue. Queria que tivesse abertura, não só de todos os arquivos do DOPS, mas de abertura da maçonaria, abertura da Opus V, que o Opus me faz parte, abertura do Rotary, abertura de todas as gavetas do IML e abertura do Cárcere. Até quando? A marcha funda me prossegue. Primeiramente, acho que todos devem estar felizes com essa passeata. Quem lembra do Fora Collin em 92, 93? Um grande manifesto foi organizado na Praça da Sé. A polícia passou no entorno, atirando pra cima. Cápsulas enormes ficaram naquela época no chão, se o Priscil lembra disso. Enfim, todo esse processo não pode retroceder. Temos que avançar. Não tem que ter medo. O medo vai acontecer se a ditadura se instalar no Brasil novamente. Agora, quero dois aspectos. O primeiro, o que estão fazendo com os nossos jovens? É uma lavagem cerebral nas universidades. São professores que estão lá, que são aparelhos ideológicos da ditadura militar, porque não é possível o que eles fazem com a cabeça dos estudantes. Eles apoiaram a PM no campo do Unifesp, nas prisões de 2012. Eles fazem um discurso de esquerda. Eles enterraram Marx e Lenin nas bibliotecas da universidade. Quando falam em Marx, é como se fosse mais um defunto morto e que não tem a melhor importância. Mas se pegar na história do Brasil, o VE é foda. Fale o que quiser. O VE é foda. Dedicou a vida inteira pra dizer, trabalhadores, classe operária, só existem duas classes. A classe proletária e a classe burguesa. E no meio, a classe média, que não é classe de perra nenhuma, que não sabe o que quer. E agora a ditadura, uma hora é pra esquerda, outra hora dá pra direita. E agora a ditadura, uma hora é pra direita.